Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais 5 passagens, certo? Se você não viu um vídeo, vai chegar na descrição. Primeiro vídeo, vou mostrar mais 5 passagens. É simples mostrar mais 5 passagens, só que diferente, beleza? Você sempre vai ajudar aqui. Primeira, a área fechada aqui, ó. Ó, a área fechada, certo? O cara tá aqui, ó. Vou fazer pra esse lado. Você trava a mão pra quando levantar, ó. E não querer pegar o pé, certo? Ó, então vou fazer desse lado. Travei aqui a mão. Levanta o pé. Tem a guarda fechada, ó. Vai manter a guarda fechada. Aí eu vou levantar. Meu joelho viva aqui, fazendo a cadeirinha. Daqui, só é forçar. Já, ó. Faça a passagem, certo? Ó, essa próxima também é que tá a guarda aberta, ó. Eu gosto de fazer muito. Você, ó. Segura aqui no coste da calça, ou na faixa. Pra enfim segurar no coste da calça, ó. Joga o cotovelo aqui na virilha dele. Já trava aqui, ó. No joelho, ó. Joga. Tirem aí de lado, ó. Aqui, eu tenho que me afastar. Porque se não engancha aqui quando for passar, ó. Então eu me afasto, ó. Engulo a perna dele. Vou descendo. Pros 100kg, ó. Aí daqui eu já estabilizo. Certo? Meia guarda, ó. O cara tá aqui na meia guarda. Ó. Pascazinha. Cheguei aqui, fiz postura, ó. Eu gosto de botar a mão na cintura aqui. Certo? Pro cara não subir. Vamos fazer o que, ó. Essa mão travada, eu venho pegar aqui, ó. Levanto meu joelho. Deixo o joelho em cima da coxa dele aqui, ó. Aí daqui, essa minha mão vai abraçar na esgrima. Vou deslizando pra fora, ó. Aqui eu já deslizo. Estabilizo. Tenho os três pontos. Ó, pessoal. Essa aqui é uma passagem na meia. Só que é uma variação, certo? Eu faço o que, ó. Eu venho abraçar aqui ele, ó. Certo? Eu jogo o meu ombro aqui no queixo dele. Quebro o quadril, ó. Mas eu afasto meu quadril. Melhor. Aí daqui eu faço o que? Esse lado que eu tô aqui, ó. Esse lado que eu tô aqui, minha perna fica dentro. Na minha guarda dele. Aí eu vou tirar aqui, mas o joelho vai ficar o pé preso. Daqui eu faço a pegada na coxa, ó. Com minha perna embaixo. Eu faço um... Empurra aqui, né? Quando eu empurro a perna dele, eu puxo a minha, ó. Aí a gente tem um passo, certo? Pessoal aqui, ó, na Della Riva. Eu não posso deixar ele entrar nessa perna, senão ele me empurra, ó. Me desequilibra, certo? Daqui eu tento assim virar minha postura pra frente aqui, ó. Certo? Virada pra frente. Postura aqui, ó. Põe o joelho pra frente. Certo? Eu tenho uma postura que faz pegada na calça, ó. Daqui eu gosto de fazer o que? Eu gosto de apontar meu joelho pra fora, ó. Porque a Della Riva dele não entra. Tenta botar a Della Riva lá dentro. Ó. Não entra. Certo? Daqui, ó. Travei. De lado, ó. Baixa a perna. Daqui, de Della Riva, eu posso ir pra Toreada, ó. Certo? Aí vai ele... E você? Essa passagem de... Dessa estourada, né? Aqui eu tô mostrando a estourada. Ó. Vou o joelho. Estourei. Posso passar a Toreada. Posso chamar de drag drag. Certo? Vai... E você vai achar melhor na hora. Certo? Mas... Tanto dá pra passar... Estourando aqui, ó. Na Toreada. Lá. Vamo, ó. Estourei. Vou. Drag drag. Certo? Fica lá e passar. Beleza? Então, pessoal. Essa foi as cinco... Cinco passagens, certo? No próximo vídeo, eu vou mostrar mais cinco. Beleza? Então, tamo junto. Tchau.